E muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seus gordelícios, como estão vocês? Espero que bem, tá? Tomaram água, como eu mandei no último episódio? Vamos lá! Vamos entrar agora oficialmente na Dungeon, depois deste rolê, né? Depois deste rolezaço, vamos oficialmente entrar na Dungeon. Posso criar um portal de acesso aqui, para trás, Zelda. Hã? Oxi! Uma pessoa com uma túnica verde? Zelda, será que não é o Link? Era o Link! Caralho! O que o Link faz aqui, mano? É como eu falei naquele episódio daquela Dungeon. Falei, caralho! Ah, isso aqui é paia, mano. Bacana. Hum, dois andares. O pilar do teletransporte foi registrado. Você pode viajar para este ponto, quando quiser usar o mapa. Primeiro e segundo andar, só? Nossa, que delícia! Esse baile tá uma uva! Vai ter treta aqui, não vai? Meu é o Takashi. Eu vou deixar, pô. Ah, que legal! Eu precisei apanhar. Eu acho mais fácil ter criado uma pedra, né? Eu acho que era mais fácil ter criado uma pedra. E conseguimos uma rúpia de 20 pila. Aparentemente aqui não temos mais nada a fazer. Vixe, meu Deus do céu. Tá, primeiramente vamos acabar com esses morcegos pau no cu? A Takashi, eu escolho você! Porra, Takashi! Um já foi. E o outro também. Volte. Ah, os pisos voaram de novo. Ah, os pisos voaram de novo. Talvez mais complexo isso aqui, hein? Vamos pro lado da prata. Ah, tanto faz o lado. É o mapa? Chave dourada. Oh, chave prata. La pimentita. A mecânica do jogo, se entra a porra da porta, fica normal. Oh, oh! O corvo, o corvo é bravo. Estátua de serpente mesmo. Ah, uma estátua. Besei que era cobras. Tá bom, beleza. Corvo, eu escolho vocês! Nossa. Oh, esse corvo é bom mercenário, bicho. Marípula. Então vamos usar a marípula contra você, meu amigo. Caralho, vai três. Ela deve ser pica, então. Uhul! Nice! Maluco, aqui é o bagulho do boss, né? Aqui já é a sala do boss, mano. Porra, que sacanagem do caralho, mano. Não vai fazer muita coisa, né? Eu acho que agora é a hora do... Não vai chegar também. Vai ter que ser o... O demonírio. Aí, se liga na gambiarra. Cadê a cama? A cama é o bagulho que a gente pegou lá atrás e que a gente usa até agora, né, mano? Ah, ô Zelda. Você também não está achando que você tem esse grelho dura à toa também não, né? Esse é outro tatu bola, né? Espera aí que eu vou dar um jeitinho nele. Calma aí. Cadê o disco? Vamos nos mais usados. Aqui, eu vou mostrar para ele quem tem a rola grossa. Sai de cima de mim. Esse tatu é outro, viado. Podem voltar. É outro, está vendo? Que tatu nível 2? Ah, então tatu nível 1 pode mandar ele tomar no cu, né? Ai. Calma aí. Calma aí. Qual é aquele do que faz um buraco? Tem um que faz um buraco aqui. Aqui, ó. Um ovo de ouro. Ah, filha da puta. E daí que você tem um tatu dourado? Eu também tenho um tatu dourado. Calma, volta. Um xeré que ponte? Um xeré que ponte? Procure duas oferendas distintas neste andar. Há pistas sobre quais oferendas são necessárias. Do jeito que... Vocês já sacaram, né? O que que é? Vocês já sacaram, né? O que que é? Não é isso? Então volta, né? Achei que fosse. Ah... Seu diabólico. Tatu! Deixa eu comer um bagulho, né, mano? Que eu tô quase batendo a caçuleta aqui, mano. É, acho que é melhor... Mari, pula! Eu te invoco! Por que que os bichos ficam alentos comigo, cara? Corvo! Eu escolho você! Ah, quer saber? Se for defender desses meus bichos, pelo amor de Deus. Spectro. Eles dão, tipo, uma piadoca, né? Com os nomes dos bichos. Oh, mapa! Graças a Deus! O mapa! Vamos ver como é que é o mapa. Olha, é cheio de salas. Cheios de frutas e crises. Ah, pra vir pra lá... Como é que eu faço pra vir pra cá? É subir na sala aqui. Do lado. Blá, 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 blá. Corredor dali. E aqui é a sala do boss, né? Dá pra ver que tem a porta dourada aqui. No primeiro andar. As salas coloridas são as que eu já passei. Então vamos indo. Pera. Qual é dessa sala aqui? É um triângulo? Ah, olha lá. Zé, o Link. Só pode ser o Link. Mas onde ele tá indo? Caralho, consome quatro, mano. Como sempre, né? O bicho que... Deveria ser funcional, não é? Que coisa horrorosa. Poxa, se matou? Cometeu-se suicídio. Agora vai embora. Cara, o Corvo é legal. Mas ele fica tão preocupado de pegar a porra das... Das rúpias, velho. Que às vezes enche o saco. Vamos pegar as rúpias antes que eles vêm, né? E ainda assim, eles conseguem ser mais rápido do que eu pra pegar os bagulhos, mano. Ih, se fodeu. E mais aqui, filha. Tá bom? O que é isso? Ai meu Deus, lá vem esses bichos cheiossaco Oi! Filha da puta! Sempre assim, quando vem pro meu lado Vira uma meba, uma bosta Agora que eu não tá no lado oponente Eita, quase que eu faço cagada Vamos arrancar essa porra desse cacto Eu queria mó vidiça Eita! 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 Seja Senhora! Eita! 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 Eu vou arriscar, galera É com um corvo, né? Cara, que difícil pegar esse corvo, cara É Ai, caralho Ok O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?